Eu vou chegar em casa, vou olhar pra cara do Mocinho, eu quero trabalhar. Gracinha, vem cá, dá licença, filho. Ah, o que é, Mocinho? O que é? Gracinha, vamos pra nosso quarto, pra nossa casa maravilhosa. Tem muito tempo que a gente não faz aquele amor gostoso. Vamos, vamos pra lá. A gente é muita gente, que eu fiz a monte ontem. Olha, Gracinha, você sabe muito bem que eu gosto que você vá rápido, porque na hora que eu tô querendo mesmo, aí eu não me seguro. Eu sei, eu vou te botar uma fala do geriátrico, que as cuecas tá toda freada. Eu não pratico mais por falta de companhia. Já teu pai não pratica mais por falta de ereção. Ah, pera. Ah, pera. Abaixa! Socorro! Abaixa! Abaixa! Gracinha, o que você tá fazendo atrás da Brit? É o melhor esconderijo, que a bala chega a cair na hora. Olha só quem tá aqui. Você fazer um tiroteio essa hora, aí é sacanagem, pô. Essa hora, na hora que eu não tô com a minha calcinha, a prova de bala, a Chewbacca tá desprotegido. Caramba, pô, o que que é isso? É por isso que não é à toa que você tem 14 filhos, vive com a Chewbacca desprotegida. Olha aí. Olha, eu não tenho nada a ver com esse tiroteio aí, tá? Aqui tu não tem nada a ver o quê, ô pará? Os bandidos aqui do morro estão que nem eu, atirando para tudo que erado. Opa! O morro tá em guerra e eu tô jurado de morte. Você não é mais o dono do morro, cara? Não, não, eu não sou mais o dono do morro, não. Tu pode não ser o dono do morro, mas tu é o dono das minhas bocas, tu é aí. Eu tô indo nessa, tá? Adeus! Vai, delícia! Vamos lá, vamos lá. Ai, mãe! Caramba! Vamos embora, mãe, vamos embora. Vai, vamos pra dentro, vamos pra dentro. Vamos pra dentro primeiro. Ó, chamar na minha uva, né? Toma a uva! Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia. Fala só dessa aqui na sala. O que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinha aqui, hein? Já te falei que eu não quero a Samara Língua de Espora. E nem a Natasha, a Rafa Tasha. Já falei, hein? São minhas amigas, estamos descansando, a gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho, esperando o tiroteio passar, só isso. Ah, é, né? Sapatão junto, a reforma é pelada. Ainda bem que a gente criou uma pelada aqui agora, e ia ser maneiro pra caraca, reveladora. O que é isso? Ah, esse pé, garota. Se vocês quiserem uma perada, eu tô tranquila, quem vai vir? Mas quem? Ai, Samara! O meu irmão acabou com a batata! Olha, Samara é meu número, tu viu? Pega ela todinha. Tu viu? Saíram correndo, eu quero tudo com vergonha. Olha o que fez com a tua sala. Ah, deixa, deixa, essas vacas. Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima. Tá bom. Tu vai ter ouvido, né? Teu poder, né? Tá. Ela vai preferir o tiro do que o teu nu. Dá-me-se, dá-me-se. Aqui, deixa eu te perguntar. Fala. Tu mudou de time, é? Mas que, ô, Marra, não é que eu seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas assim, tô jogando em todas as posições, querida. Tá ruim pra mim? Não, tem que expandir mesmo. No caso dela, expande pra poder abrir. Agora, olha só, falando de expansão, vamos arrumar a casa. Vocês estão sabendo, né? Ai, a senhora. E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo. Não sei ser solteiro. Sério? Tô precisando de tomar uma piscolagem. Quero conhecer. Quero conhecer a HK. HK, 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 HK. Ele tá vendo o pouco tão descendo. Tá querendo. Tá sofrendo. Ele tá vendo o pouco tão descendo. Vou aproveitar. Vou pegar meu sol. Ai, nem vem, Brite. Vai assustar o sol. Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, canário. Ah, você vai ser o dono do morro. Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro. Ô, Marraia, eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro. Dominamos tudo. Meu Deus. O que é isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão. Eu vou correr lá dentro agora. Conta pra minha mãe. Conta tudo pra sua mãe, papi. É a nossa mãe. É a nossa mãe. É a mãe. Vai. Fui empolgado. Ô, 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 Pablo. Pablo. Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também. Ah, parou. Tá namorando, virou dono do morro. Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui. Eu vou virar bandida. Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho. Nem pensar. Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não. Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem. Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia. A minha mulher já é rica, pô. Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário. O ex-marido dela era dono lá do morro do Cerol. Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha? Ah, mas olha só, vou te falar. Quando eu te vi entrando ali, ó, subiu uma parada aqui em mim, mano. Ô, Marraia. Subiu nada que tu não tem nada pra subir, tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo, aqui, ó. Ó. O Pablo falou que tu era o rico, tu é rico mesmo, Cartier. Tu faz um vai que cola, né? Ah, é verdade. Muito prazer, meu nome é Briste. Ai, calma, calma. Calma. É que veio assim muito perto. Foi perda de pressão. É assim mesmo, eu acho que a minha presença é muito marcante, as pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer, até hoje não acostumei. Tá.